As inscrições para a jornada do zero afluência estão abertas, um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. Essa é a sua chance de ressignificar o inglês e se tornar fluente no idioma. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com barra do zero afluência e embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá?